Olá meus amores, bem-vindo ao canal Dicas Vlogueiras do Tik Tok E o vídeo de hoje é alisando meu cabelo em casa mesmo, porque a gente é dessa né Então assista o vídeo até o final e veja o resultado maravilhoso E não se esqueça de se inscrever no canal Bora alisar o cabelo comigo em casa? Gente, tem 6 meses que eu alisei meu cabelo pela última vez E por isso que ele tá dessa altura, gente Ele é muito cacheado, crespo, na verdade é mais crespo que cacheado E é muito volumoso, é muito grosso também Pro produto absorver bem no cabelo eu começo lavando ele 6 vezes com shampoo anti-resíduo Mas não tinha já shampoo anti-resíduo só de detox, então foi ele mesmo A intenção da lavagem é deixar o cabelo bem áspero, poroso e bem seco Pra ele absorver todo o produto A história eu vendo se o teste de mesh deu certo, gente, deu certo, alisou Só que eu fiz bem mal feito, eu acredito que o resultado final vai ficar melhor Mas deu tudo certo, então bora lá pra aplicação do produto Depois do cabelo lavado e bem seco, eu vou partir ele aí Nessa hora eu começo a pensar, meu Deus, será que eu vou dar conta de fazer isso mesmo? Gente, eu tenho cabelo pra 3 cabeças, pra vocês entenderem Além dele ser muito grosso, ele tá enorme também Eu pensei no trabalho que ia recidadar, mas bora seguir firme Começou o processo de aplicação e eu só apliquei na parte crescida da raiz Assim, tava uns 4 ou 5 dedos E depois da aplicação eu espero 1 hora, 1 hora e 20 Que é o pro produto agir e a visão ver bem o cabelo Depois do produto agir, eu vim enxaguando e secando bem o cabelo Pra iniciar o processo de chapim E essa é uma das partes que eu mais sofro, porque o meu couro cabelo é muito sensível E também esse processo demorou demais Foi mais ou menos umas 2 horas e meia só passando chapim no cabelo E nesse processo o cabelo é feito mexendo por mexendo Em mechas finas passadas umas 20 vezes em cada mecha E aí nessa parte ela tá me mostrando os fios ruivos Que eu tenho, que eu nem sabia que eu tinha E elas ficaram chocadas, porque parece que eu tenho uma dessa dessa ruiva que eu não sei Gente, nem eu entendi direito, porque eu tô tanto fio ruivo na cabeça Porque eu não tenho ninguém ruivo na minha família Nem por parte de pai, nem por parte de mãe E esse alisamento que eu faço aí, ele é a base de aminoácidos e é sem formol E eu adoro, gente, ele sempre alisa muito bem Lembrando que todo esse processo, a duração, o tempo de agir É de acordo com o meu cabelo, porque ele é muito crespo e tem a fibra muito grossa Na verdade eu tô achando o produto de uma marca nova Mas o procedimento é o mesmo de todos os outros que eu sempre faço E esse é o resultado final, eu vi com a autoestima renovada Parece que eu tiro 10kg da minha cabeça Qualquer dúvida, se deixe nos comentários e até o próximo vídeo, beijos